É, aqui é super no capricho, dá só uma olhadinha ali aqui, ó, é o super prático e toda sexta-feira é dia dos hortifruti com desconto, atendimento especial. Dá só uma olhadinha nessa maionese, é o pote grande de 400 gramas da maionese Heinz, gostosa R$ 6,99, é uma gostosura. Também tem o açúcar caravelas a R$ 1,99, açúcar refinado especial caravelas R$ 1,99. Também se liga aí na bebida láctea Nestlé, potinhos com 540 gramas a R$ 2,99, esse preço tá uma maravilha, hein? Olha aí o Guaraná da Antártica que todo mundo conhece, é gostoso, 600 ml cada garrafinha a R$ 2,49. Um pouquinho antes da van, não dá pra perder tempo e vem pra cá, olha só que cuidado, isso é tudo pra você, vem pro super prático.